Fala galera, muito boa noite! Quarta-feira, quarta bike night com o Grupo Péba no pedal. Já estamos aqui reunidos, a galera tá chegando aos poucos pra fazer aquele pedalzaço que você já conhece de toda quarta-feira. Toda quarta-feira aqui em frente ao Açaí de Campo Grande, na Avenida do Cesário de Melo, às 19h40, é o horário que nós estamos saindo daqui pra fazer aquele pedal de inclusão. Certo, Leandro? Certo, certo. Vamos que vamos! Deixa eu mostrar essa galera bonita pra vocês aqui. Wagner, ô brutão pra gente hoje, tá naquela moral. Dá um juros, galera, ó, ó, ó. E a Ascara, alô, podemos ir? Pedal leve, sem fofoca hoje, hein? Ah, Luiz, aí. Esse menino é bom, de mal. Mais ou menos. E aí? E aí? Aí, ó, começando hoje com a gente aqui no Péba, fazer aquele pedal de inclusão, a Lady. Então, hoje, aquele pedal, sempre como eu tenho te falado. Toda quarta-feira a gente se reúne aqui, às 19h40, pra fazer um pedal de inclusão. Você que tá por aí, não se esqueça, venha pra cá. Beleza? E aí, vambora? Vambora, Bet? Fala, mochinho. Podemos ir? Podemos. Pedal de quarta-feira. Quarta-feira? Saímos daqui, que horas? Sete e meia. Sete e meia. Morra de vergonha. Legal, não vem com a camisa hoje. Vambora, 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 meninas. Vambora. Vambora. Que gostoso. Ah, adeus, sou o João. Faz e bem. Faz e bem, vambora. Mais um, né? Se Deus quiser. Mais um. Vai ser meu neto. Amém. Aqui, ó, quem chegou por aqui. Chiclão. O famoso Chico Maluco. É que é. Aí, legal. Vamos que vamos para mais uma edição. Chiclão e os meninos. Alô, meninos. Show. Vamos que vamos, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, boa noite. Um, uh, 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 uh. Bom, 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 bom! É só um a 1 e 1 e 1. Bom, bom, bom! Yes! Bom, bom! Again! Oh, fire with you! Spasito! Oh, fire with you! Spasito! Oh, fire with you! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL